É isso aí, alunos. Vamos então agora trabalhar montar tabela verdade. Por que eu preciso aprender a montar tabela verdade? Existem algumas coisas que a gente ainda não conversou que vai ser conversado agora. Existe um termo chamado tautologia. O que vem a ser a tautologia? É você montar uma tabela verdade e todos os resultados forem verdadeiros. Nossa, mas Sérgio, isso é possível? É, e vocês verão. Existe um outro termo chamado contradição, que é você montar uma tabela verdade e todos os resultados serem falsos. Nossa, Sérgio, mas isso é possível? É. E existe um outro termo chamado contingência, que é você montar uma tabela verdade e obter valorações misturadas, verdadeiras e falsas. Então, eu preciso montar tabela verdade para descobrir tautologia, contradição, contingência. Eu preciso montar tabela verdade porque costumam cair questões em provas de concurso para você dizer quais são as valorações que aquela frase possui. Ah, possui três verdadeiras e uma falsa. Duas verdadeiras e duas falsas. Tá? Então, nós vamos aprender a montar tabela verdade para isso. Então, aqui tem um textozinho para ler sobre tabela verdade, que eu resumi para vocês agora há pouco. Mas o mais interessante mesmo é essa transparência aqui. Que aqui estão todos os motivos do porquê eu preciso montar tabela verdade. Descobrir tautologia, contradição, contingência. Descobrir quais são as valorações que uma frase possui e quantas são as valorações que uma frase possui. Existem outros dois motivos, mas esses dois motivos nós não vamos conversar agora com vocês em estruturas lógicas. O sexto motivo e o sétimo motivo é o capítulo equivalências lógicas e negações lógicas. Que é o capítulo que vem quando eu terminar estruturas lógicas com vocês. Quando eu terminar estruturas lógicas, aí nós vamos conversar sobre as equivalências lógicas e negações lógicas. E eu prometo para vocês que a gente fala sobre o sexto e o sétimo motivo. Tá bom? Que é descobrir frases equivalentes e descobrir frases que se negam. Agora, nós vamos mais trabalhar com esses cinco motivos. Tá bom? Vamos mostrar para vocês esse papo de tautologia, contradição e contingência com três exercícios de fixação. O 11, o 12 e o 13. Então, vamos lá. Gente, eu preciso mostrar que isso aqui é uma contradição. Como que eu vou montar? Como que eu vou fazer isso? Montando essa tabela verdade. Então, vamos montar a tabela verdade aqui. P e Q e negação de P. Primeiro passo para montar uma tabela verdade é você localizar quantas letrinhas distintas eu tenho aqui. Quantas letrinhas distintas eu tenho? Duas. Então, eu terei quatro valorações. Então, vamos lá. P e Q. Como são quatro valorações? Duas verdadeiras, duas falsas. Um verdade e um falso. Um verdade e um falso. Gente, isso daqui tem que ser automático. Eu não posso demorar para montar essas duas colunas. Se tem duas letrinhas distintas, eu tenho duas colunas, quatro valorações. Aí, eu usei aquela regra. Metade de quatro, dois verdadeiros e dois falsos. Então, agora eu vou montar esta frase aqui. P e Q. Qual que é a regra do E? Um falso deixa tudo falso. 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 Só que, gente, eu tenho que unir com esta outra frase aqui. Então, eu preciso montar a negação do P. Negação do P é o oposto desta frasezinha aqui. Falso, falso, verdade, verdade. Que é o oposto disso. Falso, 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 falso. E agora eu vou finalizar. Eu vou juntar esta coluna e esta coluna através do conectivo E. No E um falso deixa tudo falso. No E um falso deixa tudo falso. No E um falso deixa tudo falso. E no E um falso deixa tudo falso. Portanto, isso é uma contradição. Sempre que você montar uma tabela verdade e obter todas as valorações falsas, a gente chama isso de contradição. Se obter tudo verdadeiro, é uma tautologia. Se misturar verdadeiro com falso, isso chama-se contingência. Então, é muito normal em provas de concurso, o examinador dar uma frase e você ter que fazer o julgamento. Se é tautologia, contradição ou contingência. Para você poder fazer esses julgamentos, há necessidade de você montar a tabela verdade. Legal? O que eu vou pedir para você agora? Que você monte essa tabela verdade sem olhar o que eu fiz. Monta essa, pausa a aula e tenta montar essa tabela verdade sozinho. Se você não conseguir, retorna um pouquinho a aula e assista o que eu fiz de novo aí. Tá bom? Então, retorna um pouquinho e faça o que eu montei de novo. Pausa a aula e tenta fazer de novo. Só assista a próxima tabela verdade, a hora que você estiver montando a tabela verdade sozinho e por conta própria. Toma o remédio certinho. Faça o que eu estou mandando, por favor. Vamos lá? Eu vou para a próxima tabela. Vem comigo. Então, P ou Q ou não P. Vamos montar essa tabela verdade. Tinha um parênteses aqui que eu não pus, mas tudo bem. Então, o primeiro passo é localizar que tem duas letrinhas, né? Tem duas letrinhas. Isso daqui é a mesma letra P, né, gente? Tem duas letrinhas distintas. Tem quatro valorações. Lembra sempre que o primeiro passo é você armar essas duas letrinhas, ou três, ou quatro. No caso, aqui são duas. Metade de quatro é dois. E aqui intercala. Então, o primeiro passo é montar esta coluna daqui. Então, deixa eu montar. P ou Q. No ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Aqui não tem verdadeiro, por isso que ficou falso. E eu preciso montar a negação do P. Negação do P é o oposto desta coluna. Então, vai ficar falso, falso, verdade, verdade. E agora eu tenho que unir essa coluna e essa coluna com o conectivo ou. No ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. No ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. No ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Isso aqui é uma tautologia. Tautologia. Olho no olho. Contradição, tudo falso. Tautologia, tudo verdadeiro. Contingência é quando mistura, não importa a quantidade. Misturou verdadeiro com falso, contingência. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês tentem montar essa tabela verdade sem olhar o que eu fiz. Pausa a aula. Tenta fazer aí. Vamos para a décima terceira questão? Décima terceira. E, ó, vou fazer para vocês. Tenta resolver a treze antes de mim. Vai dar uma contingência. Mas o importante é você acertar quantas contingências, quantas verdadeiras e falsas vai ter aí na frase. Tenta fazer antes de mim. Pausa a aula aí. E eu vou resolver agora. Vem comigo. São duas letrinhas. Quatro valorações. Duas verdadeiras, duas falsas. Uma verdadeira, uma falsa. Uma verdadeira, uma falsa. Sérgio, eu posso colocar em outras ordens? Pode. Mas para que mudar um jeito que funciona? Onde você não tem que ficar pensando. Você lembra na primeira aula, ou segunda, agora não lembro bem qual aula, que a gente pediu para vocês montarem as oito valorações e vocês gastaram mais do que um minuto para fazer? Então, faz desse jeito. Vamos continuar. Vamos continuar. Bom, chegou a hora de mostrar um truque para montar tabela verdade. E eu vou mostrar esse truque agora para vocês. Prestem atenção aqui comigo. Olha o buraco que surgiu aqui e aqui. Estão vendo? Na hora da prova, gente, isso daqui é um espaço que eu estou gastando de forma desnecessária. Eu, quando monto uma tabela verdade, eu costumo aproveitar esse espaço aqui. E é isso que eu vou fazer na próxima questão. Em todas as outras tabelas verdades, eu vou aproveitar esse espaço aqui. Tá certo? Mas, Sérgio, como que você vai aproveitar esse espaço? Eu vou refazer a onze, vou refazer a doze e vou mostrar a treze, aproveitando os espaços. Então, olha lá eu aproveitando os espaços aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse espaço aqui e montar as tabelas verdades. Então, olha só. Eu vou montar essa tabela verdade aqui. No E, um falso deixa tudo falso. 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 E aqui eu vou montar a negação do P. Negar o P é só trocar a ordem dessa coluna. Falso, falso, verdade, verdade. E agora, em verde, a resposta. No E, um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Pronto. Olha lá. Deu contradição de qualquer jeito. E eu aproveitei esse espaço. Então, quando eu monto a tabela verdade, eu costumo aproveitar esse espaço aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com vocês. Negação de P é só trocar a ordem dessa coluna. Falso, 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 verdade, verdade. P ou Q. No O, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. E aqui não tem verdadeiro. E agora, em verde, a minha resposta. No O, né, que é o conectivo O, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Olha lá, ó. Deutautologia. Então, é assim que eu aproveito os espaços na hora da prova. E agora, eu vou mostrar aqui a 13. No O, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. E aqui não tem verdadeiro. Negação de P. Falso, falso, verdade. Verdade, verdade. Lembrando que aqui era verdadeiro, né? E agora, eu termino. No E, um falso deixa tudo falso. No E, um falso deixa tudo falso. Aqui não tem falso. Ficou verdadeiro. No E, um falso deixa tudo falso. Está aí o resultado. Espero que tenha dado isso aqui para você nesta ordem. Desde que, é claro, você usou esse esqueminha aqui. Se você usou outro esqueminha, o importante é que dê uma verdadeira e três falsas. Fechamos. Fechamos. Joia. Então, agora, chegou a hora de mostrar para vocês como que isso cai em provas de concurso de múltipla escolha. Então, nós vamos fazer agora questões e eu vou mostrar para vocês. Olha, tudo isso que eu expliquei é assim que cai. Tudo isso que eu expliquei é assim que cai. E você pode tentar fazer todas essas questões agora. a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22, a 23, 24, até a 25. Tentem fazer todas essas questões antes de mim. Todas. Pausa a aula. Tá? Eu já vou resolver aqui. Vamos lá? Comigo. Questão 14. Chama-se tautologia toda proposição que é sempre verdadeira. Gente, isso daqui é conceito que você tem que saber de cor e salteado. Ele quer saber, dentre essas frases, qual que é tautologia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esta frase em linguagem simbólica e montar a tabela verdade dela. E eu vou fazer isso para todas essas frasezinhas aqui. Tá bom? Então, olha só. Eu separei aqui a letra A. João é alto, eu vou chamar de J. João é alto, J. Ou Guilherme é gordo. Vamos montar esta tabela verdade. Um aluno me perguntou outro dia se eu faço isso primeiro com isso, ou se eu faço isso e depois isso. Qual a ordem que eu faço? Você vai fazer tudo que está antes do então primeiro. Tudo que está antes do então é a causa e tudo que está depois do então é a consequência. Depois você usa a vera ficha. Mas você primeiro monta um lado, depois monta o outro lado do então e junta. O então é o conectivo principal. Tá bom? Tudo que está antes do então é a causa, tudo que está depois do então é a consequência. Vamos montar esta tabela verdade? Vem comigo. Então, são duas letrinhas. Lá vou eu montar as duas letrinhas. O J e o G. Dois verdadeiros, dois falsos. E aqui intercala. Minha resposta vai ficar aqui na cor preta. Tá bom? Bom, o J é dois verdadeiros e dois falsos. J ou G. No O, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo... E aqui não tem verdadeiro. E agora, nós vamos finalizar montando a tabela verdade, usando então. Vera, Vera é verdadeiro. Vera, Vera é verdadeiro. Fischer, Vera é verdadeiro. E Fischer, Fischer é verdadeiro. Matei a questão. Letra A. Nem há necessidade de montar a letra B, C, D e E. Eu já achei que isso é uma tautologia. Cabou. Você não tem que perder seu tempo fazendo o resto. Mas eu vou perder. Eu vou perder porque isso é importante. Saber montar a tabela verdade é muito importante. Se você montou a tabela verdade lá, letra A e deu tautologia e não montou as outras, por favor, pausa a aula. Tenta montar as outras. Eu vou fazer agora as outras tabelas verdades com vocês. Mas a gente já acertou a questão, tá bom? Eu só vou montar para a gente ficar bem forte com esse lance de montar tabelas verdades. Tá bom? Então, vem comigo. Vou montar a tabela verdade da letra B. João é alto. Então, João é alto e Guilherme é gordo. São duas letrinhas. Estão aqui elas. Dois verdadeiros, dois falsos. Um verdade e um falso. Um verdade e um falso. É aqui que está a minha resposta. Não posso me esquecer. Tudo que está antes do então, eu faço primeiro. E tudo que está depois do então, eu faço em seguida. Depois, junta com a Vera Fischer. J, verdade, verdade. Falso, falso. No E, um falso deixa tudo falso. No E, um falso deixa tudo falso. Se tem um falso, o resto fica tudo falso. E agora eu termino. Vera, Vera é verdadeiro. Vera, Fischer é falso. Fischer, Fischer, verdadeiro. Fischer, Fischer, verdadeiro. Isso aqui não é tautologia. Por isso que a letra B não é a alternativa correta. C, João é alto ou Guilherme é gordo? Então, Guilherme é gordo. J e o G. Dois verdadeiros, dois falsos. E aqui intercala. Tudo que está antes do então, eu faço primeiro. Tudo que está depois do então, eu faço em segundo. Então, J ou G. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. E aqui não tem verdadeiro. Repito a coluna do G. Verdade e falso. Verdade e falso. Vera, Vera é verdadeiro. Vera, Fischer é falso. Vera, Vera é verdadeiro. Fischer, Fischer. Verdadeiro também. Não é tautologia, hein? Misturou, não é tautologia. Letra D. João é alto ou Guilherme é gordo? Então, João é alto e Guilherme é gordo. São duas letrinhas distintas. O J e o G. Dois verdadeiros, dois falsos. E aqui intercala. Minha resposta vai ficar aqui em vermelho. Gente, tudo que está antes do então, eu faço primeiro. Tudo que está depois do então, eu faço segundo. Não esqueçam disso, tá? No O, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro... Aqui não tem verdadeiro. No E. Um verdadeiro deixa tudo... Aliás, no E é um falso deixa tudo falso. Não tem falso, ficou verdadeiro. Tem falso, ficou falso. Tem falso, ficou falso. Tem falso, ficou falso. Vera, Vera, verdadeiro. Vera, Fischer, falso. Vera, Fischer, falso. Fischer, Fischer, verdadeiro. Isso aqui não é tautologia, hein? Não é tautologia. E a última para a gente montar aqui, letra E. João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo. Duas letrinhas, o J e o G. Dois verdades, dois falsos e aqui intercala. Minha resposta vai estar aqui na cor preta. Gente, para montar esta frase aqui, eu preciso da negação do J. Então eu vou montar aqui a negação do J, porque eu não tenho a negação do J. Negação do J é o oposto disso. Falso, falso. Verdade, verdade. Então vamos juntar. No O, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. 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 O G é verdade e falso Verdade e falso Eu só repeti essa coluna daqui E agora eu termino Verdade Vera Vera Verdadeiro Vera Fischer Falso Vera Vera Verdadeiro Vera Fischer Falsa Como vocês viram Só a letra A deu certo Só a letra A Tá bom? Se você não montou essas cinco tabelas verdades Por favor, monta Aprenda a montar tabela verdade Repita essa questão 14 de novo Tá bom? Repita Ah, mas você gastou muito espaço Na resolução dessa questão Gente, na hora da prova Você vai fazer a questão no espaço que ele dá Na hora da prova Uma questão como essa 14 Você vai fazer desse jeitinho Aproveita esse espaço que tem na questão Ou esse aqui Tá bom? Eu vou montar aqui Olha só João é alto Então João é alto Ou Guilherme é gordo Aproveita o espaço para resolver J Verdade Verdade Falso E falso No ou Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro E aqui como não tem verdadeiro Ficou falso Vera 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 Verdadeiro Vera 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 Verdadeiro Fischer Vera Verdadeiro Fischer Fischer Verdadeiro Matamos Letra A Agora Se a letra A Estivesse errada Você ia para B E na B Usa a mesma tabela Prolonga ela J Então J E G Prolonga a tabela E você já tem praticamente quase tudo pronto aqui Você já tem o J E aqui você tem o J e o G No E Um falso deixa tudo falso Aqui não tem falso Aqui tem falso fica falso Tem falso fica falso Tem falso fica falso Olha lá Vera 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 Fischer 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 é verdadeiro Olha lá Não deu a letra B Aqui é a letra A Então você já tem tudo Deixa tudo preparado ali Olha só aqui a letra C João é alto Ou Guilherme é gordo Então Guilherme é gordo Ó A letra C já está Você usa Você só vai prolongando horizontalmente a tabela Na hora da prova Não precisa fazer desse jeitinho Que nem eu fiz uma por uma Isso aqui é só para ficar didático para vocês Olha só Já está pronto o J ou G Eu já montei a tabela verdade Deu três verdadeiros E um falso E o G também Ó O G está aqui Verdadeiro falso Verdadeiro falso Junta Vera 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 é verdadeiro Vera Fischer é falso Vera Vera é verdadeiro Fischer Fischer é verdadeiro Junta Viu ó Deu errado Tá bom Só que eu não vou ficar montando Isso aqui foi só para mostrar para vocês Na hora da prova Como é que vocês vão brincar com isso Fechamos? Então próxima aula a gente continua fazendo questões Como isso cai em provas de múltipla escolha A 14 foi a primeira questão que eu tenho a mostrar para vocês Tem a 15, 16, tem todas E ó Vocês já podem fazer tudo isso Tudo isso que tem na apostila vocês já podem fazer A 15, 16 Tudo isso aqui vocês podem antecipar 18, 18 Tudo isso daqui ó E vocês também podem fazer como cai nas provas da SESP Que é julgar certo e errado Ó Vocês podem fazer tudo isso também para a próxima Para as próximas aulas Para a próxima aula ou próximas aulas Aí aqui já para Que é assunto que a gente vai iniciar com vocês Mas ó Vocês já podem fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui Tá bom Podem fazer todas essas 25 Até a questão 25 de múltipla escolha E nas provas da SESP Vocês já estão aptos a acertar tudo O que vocês errarem É porque faltou uma experiênciazinha E quando eu fizer a questão Você vai ver qual é a experiênciazinha que faltou Mas a matéria Vocês já tiveram tudo Fechamos? É isso aí Até a próxima aula Tchau Tchau